Bom galera, estamos aqui, doutores do filme mais uma vez na Cambalse, estamos aqui em São Paulo, na Rebouças, no campeonato e vou mostrar para vocês a ferramenta da Just Eat Toast, tá? Estou com a Alia aqui, com algumas ferramentas, vamos lá então? Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente usa, os refis, começando de mais maleável para mais... A rosinha é mais mole? Isso, a rosinha ela é mais maleável, perfeita para a vida dos traseiros, dos embaçadores, a laranja ela é um pouco mais rígida e a tradicional Blu Max ela é a mais rígida das três. Perguntas do canal, dá para voltar, se caso fazer um dente nela, tem como voltar ao normal? Tem, tem como, mas a gente não recomenda, a dureza aumenta, eu acho que é isso, né? É porque, como que você vai cortar certinho aqui, entendeu? Vocês não tem a ferramenta para cortar e não recomendam, então estragou, pede outra. A durabilidade da ferramenta ela é grande. Eu tenho uma dessa aqui galera, maravilhosa, ótima, essa eu comprei com ela aqui, recomendo. Então a molinha vai mais para um para-brisa com linha de assaduco, para a linha, para não quebrar ali com a linha. Exatamente, a para-brisa também, vidro de traseiros, até mesmo no caso de porta você pode utilizar essas ferramentas, principalmente ela em ângulo, que ela encaixa bem. Ela vai fazer mais aquele ângulo. Exatamente. E a azul? A azul é a Blu Max tradicional. É aquela velha Blu Max que você conhece. E você tem esse acessório, você consegue colocar junto com ela? Consigo. Olha aí que bonito, ó. Eu não vi galera, eu não vi, então vou pegar na mão aqui agora. E a pegada aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa do rodo ali. Isso. Aqui a gente também tem da mesma marca Fusion. Fusion. Porém com cabo, você tem uma pegada... Aguenta a pressão? Pode fazer força? Pode. Você garante? Garanto. Porque eu tenho medo que eu sempre usei de ferro, eu não comprei essa ainda. Você tem um pote, hein? E você vai embora com essa aqui. Aqui a gente usa também com a... Área civil. Área civil. Aguenta. Você tem que ficar aguento, é claro. 100%. Vou comprar uma, hein? Vou fazer o vídeo, galera. Vamos lá. Aguenta. Aí, essa também é a dureza da Orange. No caso ela é a mesma rigidez, porém maior, né? Vai tirar bem a água aqui com a porta? Tira bem. Tira bem a água? Tira. Tira super bem. Aqui você está conseguindo fazer porta, né? Isso aqui, né? Na verdade o meu forte é mais vidros traseiros e para-brisa. Então pode fazer. Pode fazer. Mas você também tem as tradicionais aqui. Sim, sim. Aqui a gente tem os cabos Blumex tradicionais. Com pressão. Com pressão, normais. E regulagem. Isso. Estou vendo uma coisa aqui, desculpa. A corda, como se chama aqui? É a trança. É a trança com... Ela é um fio... Ela é um fio de poliéster que ele vai absorver a água, né? Tem mais ou menos 1,20m próprio para-para-brisa. Depois que usou, molhou, secou, vai ao normal. Não. Primeiro você coloca lá dentro do para-brisa. Você usou, ele secou, colocou no para-brisa, fez o para-brisa. Ele molhado. Eu vou enxugar e pôr no sol, na sombra e secou? Não, pode deixar pendurada. Essa é a pergunta do grupo, tá? Sim. Pode deixar pendurada mesmo se ela seca rápido. Tem no Brasil aqui? Tem a porta-entrega? Aqui, esse do nosso, explosivo, da Justine. Vou pedir o meu, vou pedir o meu. Então vamos lá. Aqui a gente tem as espátulas para canto de porta, né? As triângulos. Essa tri-ed, elas vieram... Eu tenho essa aqui. Elas vieram para revolucionar, porque o teflon delas é bem mais maleável. Eu tenho essa, galera. Não risca. Não risca. Incrível. Não risca. Aí não precisa ficar afiando, nem passando lixa. Não precisa. Esse é um návio 100% puro. Exatamente. O teflon 100% puro. É tudo importado, né? Todos os nossos produtos são 100% americanos. São incríveis, galera. Eu tinha que mostrar para vocês aqui. Tem a linha... A 3M Gold, a Blue, as tradicionais. Essas são mais para envelopamento. Aqui, ela vem para envelopamento e já vem com feltro. Isso, já vem com feltro. Então a gente tem também as triângulos, a rosa, a azul e... Essas cores são dureza ou são só cores? Sim, são dureza. Ah, são dureza. Qual que é a... Pô, bom saber. Sim, a rosa, ela vai ser a mais macia. A rosa é a mais macia. Tá vendo, galera? O pessoal pergunta pra caramba no grupo. Depois a gente tem a laranja e por último a azul. Então são dureza, gente. É chander que fala. Dureza, você vai ter a... A rosa, a laranja e depois a azul. Então esse azulão que o pessoal chama de azulão, procura pra caramba. Me procura pra falar. A dureza é alta dela. Na verdade, esse aqui é outro tipo de material. É uma borrachinha, né? Ela é outra marca. Essa aqui é a mais das antigas. Ah, é, das antigas. É o Batman, esse tipo de ferramenta. É, o Batman não consigo usar mais, não. Não. Depois que inventaram a Bulldoze, esquece Batman. Perguntam muito dessa aqui. Essa aqui é pros vidrinhos? Pros cantos de corte de dentro. Não risca. Ah, não risca. Não risca. Tá vendo, galera do canal aí? Procuram pra caramba, perguntam pra... Hoje eu tirei o dia aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês as novidades. A gente tem também a The Ridge. Essa é pro traseiro, ó. Corolla, né? Isso. Todos os vidros fraseiros, esquece de desmontar tampão. Não precisa desmontar mais. Eu odeio desmontar. Falei pra vocês aí que estão assistindo. Procurem ferramentas aqui, ó. A qualificada. Essa aqui é uma borracha, né? Não risca. Não risca. E aqui você tem quatro lados. Então, pode... Cadê a Bulldoze pra mostrar pro pessoal? Poxa, cara. Tá sem hoje. Vende, vende. Já mostrei essa parte. Agora vamos pro outro lado lá, rapidinho. Bom, vira pra cá. Pegou aqui? Ó. Aqui a gente tem uma linha meio mista, né? As lâmina, lâmina 30 graus, mais específico pra envelopamento. Porém, ela é excelente pra arquitetura também. A lâmina 30 graus, ela é excelente pra... Aqui não é carbono, é alto. Ah, exatamente. Você tem de carbono? Procuram. Aqui não, mas não tem. Mais a linha... Mais a linha de... As lâmina do alfa, com 50 itens. O ratinho de plástico, todo mundo pergunta. Funciona? Funciona. Tira a cola sem estragar o de volta. Tira a cola sem estragar. Vocês estão vendo, galera? Vocês procuram pra caramba ratinho de plástico aqui, ó. Já até colocou. Tá? Você vai molhar e vai fazer toda a limpeza. Eu vou adquirir esse ratinho e vou mostrar pra vocês. Funciona. Funciona é que, numa caixinha dessas, você encontra 100 unidades. Porém, ela é de dois lados. Então, é como se tivesse 200 unidades. E como que vai usar ela? Ela vai desgastar? Ela vai perdendo o fio. Até o fio de corte. É. Mas como ela é plástica, ela vai perdendo o fio. Então, perdeu o fio, descarta ela. É a mais procurada do canal aqui. O pessoal me pergunta muito. Vai chover de pergunta? Tá aqui. Just Dance. Eu vou deixar na descrição do canal, do vídeo, o telefone da Alê. E vocês podem falar com ela e com o menino, né? Que o Jefferson é o que me vende, tá, galera? Aqui tem uma mais. Tem as linhas de arquitetura, que são os raspadores. As linhas também pra não desmontar tampão, que é a Stroke Doctor. Também. A Bulldozer, ela é a mais. Oh, essa é demais. A Bulldozer pra ps, filme de segurança. Excelente. Área civil. Exatamente. Eu vi um rapaz usando essa aqui muito mais rápido. Aqui também é pra envelopamento, né? Envelopamento, exatamente. A NecTech. Eu tenho essa bolsa, recomendo. Melhorou, ó. Melhorou muito a minha instalação. Exatamente. E aqui também é... Olha só. Isso aqui é antigo, galera. Isso aqui é antigo. Usei bastante. Aqui pra segurar o vidro. Pra segurar o vidro. Aqui é PPS de canto de porta. Vem muito também. Aqui é tradicional Titã. A campeã também, ó. Todo mundo conhece a Titã. A Titã, é. Super conhecida. E a... A velha corintiana. Não é isso? Corintiana? Exatamente. A corintiana 15 centímetros e 30 centímetros. Interessante. Viu, galera? Dois tamanhos. Tem tudo de ferramenta aqui. Exatamente. Então procura a Lê e procura o... Jefferson. Jefferson tá em todo. Tá, tá. Atende rápido, viu, gente? Atende bem. São atenciosos com vocês. Junti Tãs. A Lê. É... Doutor, isso foi aqui na Cambalp. Tchau, galera. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, já, já.